Eu sei muito o que é. O que? Eu já sei, você tá até com o celular. Eu não tô com o celular. Não é disfarça, mãe. Eu já sei. Você não me engana, mãe. O que? Você não me engana, mãe. Eu te engana o que? Ah, mãe. E essa cabeça aqui não serviu pra nada, né? Você não usou, não gostou. É, eu sabia. Eu até, eu sei. Pois é. Ela não gostou muito da cabeçonnilda. Que pena. Então pega aí, tira daí. É teu. Eu sei. Sabe por quê? Eu sempre faço assim, quando eu vejo uma encomenda aqui, eu sempre vou olhar o nome de quem encomendou. Eu fui assim, já pensei, se tiver escrito Fernanda Leone, eu já vou ficar. É churitona, é churitona, é churitona, minha linda. Eu esperei um presente da minha mãe, mas eu falei, ah, mas a minha mãe. Acende outra luz, essa é muito fraca. Acende as duas. Da vovôzinha, você é minha princesinha. Ok, eu vou pegar tesoura.